A malha, a jaqueta, o casaco, o pullover, listado, liso, básico, é bizarro e só que tem mais, não é isso? Muito mais, veja o desfile. Por exemplo, o Rodrigo tá com a jaqueta de couro, uma calça faetaria e ela com a jaqueta com pele na gola e uma calça faetaria também. Tá super elegante pra ir pra balada. Vai pra balada, vai passear, vai arrasar. E agora só, uma linha mais solta. Mais solta, ela com a jaqueta de nylon super moderna e ele com a calça toda arriscadinha que tá super na moda. Tá bem bonito. Então se você é aquela pessoa que fala, ah não, eu não vou sair, eu não tenho roupa, é porque você tem que vir até a bizarra, porque você vai renovar o seu guarda-roupa inteiro. E aqui ele vai renovar tranquilo, com um preço super legal, pago em três vezes uma mais duas. Por exemplo, essa blusa de gola rolê, 19,90. Gente, e olha, a malha é gostosa, não é aquele tecido que pinica, não é? A malha é muito boa. Vou mostrar a parte de calça pra fazer a composição. Calça masculina e feminina, tanto saja, com várias lavagens. Por exemplo, essa calça masculina, ou de jeans, e essa daqui super bem lavadinha, 34,90. 34,90, gente, com aquela condição de pagamento que a bizarra tem pra você. E é pra vir e renovar, porque além disso, tem a parte masculina, pro teu gatão presentear, pra você ficar bonito. Olha, dá sorrisão, gosta do sorrisão dos modelos aqui. É! Onde eu posso, eu adoro muito essa marca. Essa aqui que você ia dar uma ideia de preço pra gente? Essa daí, por exemplo, 29,90, e também tem com gola alta, por exemplo. Essa daqui também, t-shirt, 29,90. Gente, são exemplos, tem muito mais, tem outras cores, tem outros modelos. Você vai realmente renovar o seu guarda-roupa com o preço que a bizarra tem, com bom gosto, aquela moda descontraída. Para de dar desculpa que não vai sair, porque não tem o que vestir, hein? Vamos lá, Shopping Paulista, Eldorado, Interlagos, Ibirapuera, West Plaza, SP Market, Shopping D, Rio Preto Shopping, e aqui no estado de Campo Limpo. 4.900. Telefone. 55330995, e vem visitar que a coleção tá maravilhosa. Tá linda, é bizarro.